Boa tarde, meu nome é Daniela, sou esposa do venerável Marco Aurélio, da loja maçônica Obreiros da Fraternidade. Também sou professora na escola estadual da Fazenda da Betânia, pertencente à comunidade do bairro Pedreira. E estamos aqui com muita alegria trazendo essas crianças para assistir um desenho chamado Elementos, para comemorarmos de forma justa, humanitária, o mês das crianças. Esperamos nós, obreiras, esposas dos maçons, que essa seja a primeira ação de muitas que virão. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto